Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0055, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0055 está relacionado à resistência do aquecedor RO2S, a sensor de oxigênio aquecido, no banco 1, sensor 3. Indica um problema potencial com a resistência do aquecedor no sensor de oxigênio posicionado no primeiro banco do sistema de exaustão e na localização do terceiro sensor. Este código é frequentemente encontrado em veículos com sistemas avançados de controle de emissões. Sintomas de código P0055 1. Aumento do consumo de combustível 2. O motor pode funcionar mal 3. Luz, check-in, observe-se engine sum acesa no painel Causas do código P0055 1. Aquecedor do sensor de oxigênio com defeito 2. Problemas elétricos no circuito do sensor 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASN Soluções de código P0055 1. Inspecione e substitua o sensor de oxigênio se o aquecedor estiver com defeito 2. Verifique as conexões elétricas e a fiação quanto a falhas ou danos 3. Se houver suspeita de problemas no ECM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!